Música Tento fugir logo, tento tapar Tenho os pés na areia só para tentar Esqueço o teu cheiro, mas o mar faz-me relembrar Aquela ilha perdida, eu só quero estar aqui presente Vejo a tua cara, a minha frente Sinto o teu ar de remetente Vejo a tua cara de inocente Encontro o faiá, lembrando as palmeiras quando andávamos na praia Tu dizias que ela needs a party, oh, oh, oh Baby, I love you, oh, oh, oh Cabuda pra todo, 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 todo A mídia está todo, todo na pó Menino de Alico, deixa-me só Porque eu não é paraíso, eu só vou Seu teu do santo, já não vivo sangue Já não faz sentido, meu sangue é do Chuga, chuga, chuga Quero do Chuga, chuga, chuga Fica mais, tu não sou um vício Teu abraço, um compromisso Meu sangue quero do Chuga, chuga, chuga Quero do Chuga, chuga, chuga Marazú, 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 yeah Levan contigo Meu cunho que abriga Marazú, 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 yeah Levan contigo Meu cunho que abriga E aí 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 E aí